Eu senti uma sensação muito forte, porque quando ele saiu, eu não sabia se ele voltava. E como é que é esse reencontro? Como é que viveu essa operação bem-sucedida? Quando soube que estava tudo controlado, há um grande alívio, e a vida vai começar outra vez. Eu gosto de dizer que nós não temos fábricas, nem quintas, nem nada em offshore. Mas a herança maior que achamos aos nossos filhos é a dignidade com que vivemos e o serviço ao país. Eu acho que isso é o mais importante. Há vidas que têm tudo. Só faltava contar a história. A entrevista a Manuela Ianes com Fátima Campos Ferreira. Sexta-feira, às 21h, na RTP1.